Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte, e hoje lhes trago a minissérie O Fim da Infância, que é baseada no livro homônimo daquele que era um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, o Arthur C. Clarke. Aqui vemos uma invasão alienígena que traz uma época de ouro para a humanidade, mas as coisas não ficam perfeitas pra sempre. A série foi produzida pelo canal Sci-Fi e lançada em 2015, e eu achei ela bem maneira. Se quiser saber mais, é só continuar no vídeo. Milo Hodraks é um astrofísico. Ele conversa com um drone dizendo ser o último ser humano vivo. Milo diz ter vivido mais do que sua expectativa de vida média e ter visto coisas que ninguém mais viu. Por fim, ele pede para que não se esqueçam dos humanos. Em seguida, somos levados ao ano de 2016. A humanidade se surpreende ao ver que gigantescas naves alienígenas pousaram sobre diversas cidades ao redor do mundo. Os aviões que cruzam o céu são delicadamente pousados pelos alienígenas. A maioria dos sistemas de comunicações terrestres são afetados, e as pessoas veem seus entes queridos que faleceram voltarem para entregar uma mensagem. Os mortos falavam em nome de Karelin, ele que dizia ser o supervisor da Terra. Segundo ele, os visitantes tinham vindo para ajudar os humanos a viverem uma era de paz e prosperidade sem precedentes, onde não haveria espaço para sofrimento e injustiça. Eles não eram conquistadores, mas sim facilitadores, e a partir daquele momento, todo o conflito humano deveria cessar. As pessoas famintas e doentes não mais iriam sofrer por doenças ou por falta do que comer. Os governos ainda existiriam, mas seu controle sobre as nações seria diminuído, até por fim haver uma Organização Mundial de Cooperação Humana, que iria perseguir apenas objetivos que resultassem em benefícios a toda a humanidade. Após esse acontecimento tão impactante, vários conflitos ao redor do mundo cessam. Israelenses e palestinos dão as mãos em uma aliança de paz. Enfim, toda a beligerância humana da espaço, a esperança do que estaria por vir. Iremos seguir alguns personagens a partir de agora. Milo Rodrax, um jovem muito inteligente e cadeirante que vive na periferia. Sua mãe se chama Bridget Rodrax, e ela é uma viciada em drogas que também se prostitui para sustentar o vício. Outro personagem emblemático é o magnata da publicidade, Hugo Wainwright. Ele que representava todo um conglomerado de mídia que passa a formar a opinião pública sobre os alienígenas, que a imprensa no primeiro momento chama de Soberanos. E talvez o que mais se destaca no primeiro momento seja o fazendeiro do Missouri chamado Rick Stormgreen. Ele também tem uma parceira chamada Ellie. E por que ele se destaca? Porque os Soberanos viam Rick como um pacificador. Ele tinha essa capacidade peculiar de solucionar conflitos, e ele fez isso no passado para ajudar a sua comunidade. Desse modo, os alienígenas pensam ser uma boa ideia escolher Rick como seu porta-voz. O fazendeiro poderia recusar a proposta, mas no fim das contas, quando ele é convocado, ele se sente atraído a fazer parte de tudo isso. E ele foi convocado durante uma noite qualquer, sendo depois levado numa nave para um lugar curioso. Os Soberanos colocaram Rick num quarto de hotel mega luxuoso, onde ele passou momentos maravilhosos com sua falecida noiva, Annabelle. Embora hoje Rick tivesse uma nova parceira, Annabelle parecia ter sido o grande amor da vida dele. Isso também deixa claro que os alienígenas conheciam muito bem, não só a humanidade como um todo, mas sim cada pessoa em nível individual. Uma voz se comunica com Rick e ele diz ser Karelin. Mas o alienígena não mostra a sua verdadeira forma, e ele dá um presente a Rick antes dele ser transferido de volta à sua fazenda. Quando é tomado conhecimento sobre a abdução do fazendeiro, várias autoridades, repórteres e curiosos rumam para o local. E assim que Rick põe seus pés na fazenda, o agente Paul Danlow se apressa para falar com ele. O oficial fica particularmente interessado no presente que os Soberanos deram ao fazendeiro. Paul acaba sendo bem insistente em tentar coagir Rick a lhe entregar aquele objeto misterioso, e não abri-lo, pois poderia representar um enorme perigo à humanidade. Nosso herói, no entanto, acha que se os aliens quisessem acabar com os humanos, com base no nível de tecnologia que eles demonstram, poderiam já ter feito isso, e não precisariam daquela espécie de frasco para tanto. No fim das contas, Rick abre o frasco. Neste momento, milhares, se não milhões de pessoas são curadas de suas enfermidades, e isso estava evidentemente ligado aos presentes que os visitantes deram. Rick então é levado para falar ao mundo em nome dos Soberanos. Ele informa que Karelin o levaria para falarem entre si em intervalos regulares. O que fosse falado na reunião depois seria informado a todas. Uma das primeiras coisas que Karelin informa através de Rick é que qualquer conflito ou guerra seria visto pelos Soberanos e impedido. Os visitantes também iriam lidar com qualquer tipo de poluição química causada pelos humanos. Questões políticas e sociais também seriam enfrentadas em um processo gradual de mudança. Ainda assim, em várias perguntas dos repórteres, Rick não sabia como responder. Entre elas, por que Karelin não se mostrava aos humanos? E quando questionado como era a nave alienígena, o fazendeiro disse que parecia a suíte do hotel Four Seasons. A conferência acabou sendo um pouco difícil, pois Rick estava nervoso. Mas depois, quando ele novamente se encontra com Karelin, o humano informa que as pessoas tinham se dividido entre aqueles que achavam que os Soberanos traziam a salvação e os que achavam o contrário. Ainda assim, o Supervisor da Terra informa que isso era o esperado. Outros mundos passaram pela mesma coisa quando os Soberanos apareceram. Ao conversar mais com o alienígena, Rick sente uma simpatia por ele. Parecia realmente que Karelin estava disposto a ajudar. Mas quando o fazendeiro diz que se o alien se mostrasse a humanidade, ajudaria muito a reduzir a desconfiança deles, Karelin responde que os humanos não gostariam de sua aparência e que haveria um tempo certo para ele se revelar às pessoas. Rick também fica pensativo a respeito de como seria sua vida se os Soberanos tivessem chegado cinco anos atrás, quando sua noiva ainda estava viva. Ela poderia ter sido curada por eles. Quando volta para casa, o nosso herói vê que havia um enorme número de pessoas curiosas em saber como tinha sido o encontro dele com Karelin. Ele quando fala com Rick diz que sabe que a pessoa que ele tinha visto quando os Soberanos chegaram foi Annabelle. Ele tinha escondido isso dela porque não queria deixá-la ressentida, mas quando Rick informou que a nave dos alienígenas era uma representação do Hotel Four Seasons, ficou claro para ele que sabia da história do lugar que Annabelle ainda era muito presente nos pensamentos de seu parceiro. Hugo Wainwright torna-se bastante desconfiado das intenções dos alienígenas. Essa desconfiança iria crescer e torná-lo um opositor ferrenho aos Soberanos. Ainda assim, mesmo que ele estivesse descontente, o que ele poderia fazer contra o poder exorbitante dos visitantes? Vemos no fundo um drone alienígena que sorrateiramente espiava o magnata da mídia, demonstrando que ninguém escapava da vigilância dos Soberanos. Com o passar do tempo, criou-se um movimento de oposição aos extraterrestres, chamado Liga da Liberdade, que visava alertar as pessoas de que deveriam fazer tudo o que pudessem para expulsar os alienígenas do planeta Terra. Karelin, no entanto, informa que isso era esperado. Em seguida, ele começa a dar ação ao plano de acabar com a fome e com a má distribuição de recursos. Karelin selou as reservas de petróleo dos sauditas. Na ocasião, Hugo apareceu para dizer que havia coletado assinaturas de milhares de pessoas que queriam que os Soberanos fossem embora. Ricky responde dizendo que a paz mundial havia sido alcançada, algo que ele nunca imaginou ver em seu tempo de vida. E agora, o próximo passo seria acabar com a fome. Alguém realmente queria se opor a isso? Parecia que não havia motivos para estar contra os Soberanos, especialmente quando as propriedades dos sauditas são expropriadas e utilizadas, isso junto com outros esforços que visavam dividir os recursos proporcionalmente a toda a humanidade. A África Subsaariana e outros lugares onde imperava a fome não mais sofrem dessa dor, e o mundo mergulha em paz, harmonia e prosperidade. Passam-se seis meses. O jovem Miles se dedicou a estudar os alienígenas e seus estudos passaram a chamar a atenção, o que lhe rendeu uma bolsa de estudos. Quando Ricky se encontra com Karelin, o humano diz que a Liga da Liberdade estava ganhando força, especialmente com Hugo como um dos seus principais financiadores, espalhando uma visão crítica aos Soberanos em seu jornal. O fazendeiro novamente insiste para que Karelin se mostre às pessoas, mas o Soberano diz que não era a hora certa para fazer isso. O jovem Miles encontra sua mãe que tinha ido comprar droga e estava discutindo com o traficante. O menino enfrenta o bandido que atira em Miles. Uma luz vem direto do céu e finaliza o bandido imediatamente. O jovem Miles é banhado pela mesma luz e é curado, não só do ferimento da bala, como também se tornando capaz de andar novamente. Na TV, o caso do bandido morto pelos Soberanos ganha repercussão, com Hugo argumentando que era um absurdo os alienígenas executarem um humano sem nenhum julgamento próprio. Para ele, a humanidade tinha se tornado subserviente dos mandos e desmandos dos extraterrestres. Claro que o fato de ter sido um criminoso a ser morto após atirar em um jovem menino faz com que alguns fiquem do lado dos Soberanos. De todo modo, no mesmo programa de TV, uma adolescente chamada Peretta Jones compartilha da visão crítica em relação aos aliens. Isso porque, segundo ela, os visitantes tiraram e destruíram a religião. Essa Peretta Jones era filha de uma crente fervorosa que após a chegada dos alienígenas, perdeu a fé e tirou a própria vida. Aliás, olha que curioso, pelo que eu entendi, essa personagem, a Peretta é brasileira, porque Peretta diz que vivia numa parte pobre do Brasil, pregando a palavra de Deus. Apesar de que eu não conheço nenhuma mulher brasileira com o nome de Peretta Jones. Claro que ela poderia ser uma estrangeira que junto de sua mãe foi pro Brasil pregar também. Mas enfim, o que importa mesmo é que havia dissidentes, ou seja, pessoas que tinham suspeitas em relação aos visitantes. Enquanto isso, Ellie se demonstra insatisfeita com o fato de Rick estar tão ocupado sendo o porta-voz dos alienígenas. Isso é bem coisa de mulher, né? O cara tá fazendo o trabalho mais importante do planeta, mas o centro de tudo mesmo é ela e os sentimentos dela. E aí o Rick não me dá atenção mais. O cara tá cuidando de alienígenas, velho. Brincadeira. Pouco depois, Rick é sequestrado por membros da Liga da Liberdade. Hugo era o líder deles. Ele transmitiu sua ação de sequestrar Rick para estimular os humanos a seguirem o plano dele. E seu plano era o seguinte. Hugo queria causar rebeldia. Se todos os humanos se rebelassem, os visitantes não teriam escolha se não irem embora do planeta. A ideia do cara era literalmente destruir sistemas de energia limpa, sistemas de irrigação, tudo de bom que foi proporcionado, como uma forma de mostrar que os humanos não seriam controlados. Isso porque, para o magnata da mídia, seria melhor a humanidade ruir por suas próprias mãos do que prosperar sendo lacaios dos soberanos. Rick achava que o que estava motivando Hugo era a busca pelo poder. Ele gostava da sensação de estar no controle, de criar a narrativa e manipular a opinião pública através de seu conglomerado de mídia. E perder tudo isso era uma sensação que ele não gostava nem um pouco. Quando o fazendeiro se nega a colaborar com Hugo, este ordena que seus homens atirem no porta-voz dos soberanos. Mas neste momento, Karelin intervém. Ele desacelera o tempo e encerra a transmissão. Com isso, Rick consegue sair daquele lugar. Ele entra num outro espaço, onde estava sua falecida noiva. Mas o pensamento de que ela não era real não parava de incomodar Rick. Mas Annabelle diz que era parte de Rick, uma memória dele. Confuso no seu herói voltar pra casa para encontrar Ellie. Depois, quando se encontra novamente com Karelin, Rick pergunta se o soberano não poderia ter impedido que ele tivesse sido sequestrado em primeiro lugar. Karelin diz que sim, mas precisava que tudo aquilo acontecesse como aconteceu. para que os humanos testemunhassem que os membros da Liga da Liberdade estavam dispostos a fazer coisas horríveis para atingir os objetivos deles. Ainda assim, com tudo isso, ficou claro que Karelin também agia de maneira dissimulada. Naquele momento, a Federação Mundial estava sendo montada. As nações se uniram em uma só, o que dava fim ao primeiro estágio da mudança. Rick também é informado que seu trabalho como porta-voz acabou. Ele então, antes de voltar pra casa, tira uma foto para ver a verdadeira forma de Karelin, que estava atrás do espelho. Ao voltar pra casa, ele mostra a imagem para Ellie. Nós nunca vemos a imagem, mas fica claro que a aparência dos soberanos era algo chocante pela reação dos dois. O fazendeiro decide apagar a foto, e em seguida ele propõe Ellie em casamento. Peretta continua firme em sua crença, pregando para os outros. Ela reafirma sua tese de que deveriam se apegar ao único Deus que existe e desconfiados soberanos. Miles compartilhou com o Sr. Taylor, que é seu amigo, que tinha medo porque diziam na TV que após a chegada dos soberanos, a ciência estava morrendo. A curiosidade humana parecia não ter espaço, agora que tinham tudo. O jovem Roderick também diz que seu objetivo é um dia conhecer o planeta dos soberanos. E 15 anos depois, Miles se tornou um astrofísico. A humanidade agora de fato vivia sua era de ouro. A verdadeira definição de utopia foi alcançada. Todos tinham acesso a tudo, e trabalhar não era mais necessário. Então aqueles que o faziam era por escolha e prazer. Todos viviam a vida de forma plena. A cidade era limpa e toda a decadência, fumaça, vícios não existiam mais. Miles visita seu amigo, o Taylor, que vivia em um belo parque, tendo fartura de alimento e sossego, pois as pessoas tinham deixado as cidades para viverem em lugares abertos e calmos. E este é um dia muito especial. Após 15 anos, finalmente Karelin se revelaria para a humanidade. Todos assistiriam atentos através de seus aparelhos de vídeo ou presencialmente. A nave alienígena pousou sobre o lugar programado. Em seguida sai Karelin da nave, e então vemos que ele tem a forma a qual os humanos associam aos demônios. As pessoas ficam chocadas com a aparência dele a princípio, mas ainda assim o aceitam. É claro que ainda havia aqueles que continuavam receosos quanto aos soberanos, especialmente os religiosos, que acreditavam que a aparência de Karelin era um sinal claro de que ele era um enviado do inferno. Milo Rodericks, como eu mencionei na primeira parte, se tornou um astrofísico. Sua curiosidade para entender o mundo sempre o moveu para a frente, e por essa razão ele fica triste com o que se tornou a ciência atualmente. Os soberanos acabaram com a curiosidade científica. Um dos poucos institutos que ainda existe é financiado pelo bilionário Rupert Boyce. E Rodericks trabalhava em tal lugar. Ainda assim, mesmo aquele lugar que ainda respirava ciência estava em decadência. O projeto em que estavam trabalhando era algo chamado Orbital, uma espécie de instalação espacial avançada. Mas aquele parecia ser o último projeto desenvolvido pelo Instituto Boyce. Com isso acontecendo, Milo fica curioso em saber por que os soberanos pareciam tão determinados em destruir a curiosidade científica nos humanos. Conhecemos também uma nova personagem chamada Rachel Osaka. Ela trabalhava com Milo e gostava dele. Rick Storm Green, após 15 anos sem nenhum contato com Karelin, é visitado pelo soberano. O fazendeiro tenta fazer algumas perguntas sobre o universo para o alienígena, mas os soberanos não responderam nenhuma pergunta acerca deles mesmos, do universo ou dos mistérios da vida para os humanos. Ainda assim, Rick estava feliz em ver um velho amigo. Ele confidencia que ele e sua esposa estavam tendo problemas para terem filhos. Mas fora isso, a vida era boa como nunca antes foi. De todo jeito, fica claro que Karelin não estava ali para falar sobre coisas mundanas. De fato, o soberano diz a Rick que veio se desculpar. E ele diz algo enigmático para o fazendeiro. A cena corta, assim ficamos sem entender direito o que Karelin estava querendo dizer. Pouco depois disso, Ellie vai falar com Rick, curiosa para saber por que, após tanto tempo, Karelin tinha voltado a se encontrar com ele. Rick disse que o alienígena tinha apenas passado para ver se eles estavam bem. Ellie sabia que não era só isso, mas ela deixou passar. Com a volta de Karelin à fazenda de Rick, que várias pessoas voltam a se arrebanhar ali nos limites da propriedade, buscando algum tipo de iluminação. Na manhã seguinte, Ellie pede para que Rick lhe diga a verdade sobre a razão de Karelin ter voltado. E Rick diz que tudo o que o soberano lhe disse é que a Terra tinha um novo destino. De todo modo, o fazendeiro não entendia o que aquilo queria dizer. No Instituto de Pesquisa do Bilionário Dr. Rupert Rice, surge uma sala onde havia um tabuleiro no centro. Aquilo era obra dos soberanos e fica claro que aquilo era para ser usado como uma forma de comunicação. Mas essa era a única coisa possível de se deduzir até o momento. A partir daqui, uma família passa a se envolver nesse gigantesco mistério. Eles são os Gregsons. O marido, Jake, sua esposa, Amy, e o filho deles, Tom. A família é espionada pelos soberanos e Amy, em seus sonhos, passa a murmurar a seguinte frase. Temos que salvar as crianças. E além disso, ela dizia Vai acabar e começar. Mas não era só a esposa de Jake que estava agindo estranho. O filho também. Naquela mesma noite, quando Jake encontra Tom, o garoto parece em transe. Ele usa uma onda de choque mental que faz seu pai voar contra a parede. Rupert Rice descobre que, segundo a crença religiosa, o tabuleiro Ouija era uma ferramenta capaz de revelar informações que só deveriam estar nas mãos de Deus. Portanto, esse objeto era algo demoníaco. E isso poderia ser relevante para entender aquela espécie de tabuleiro que apareceu no instituto dele. Será que poderia haver alguma semelhança de fato entre a função do tabuleiro dos soberanos e a função do tabuleiro Ouija segundo a crença cristã? Assustado com o comportamento de seu filho, Jake convence a mulher a levá-lo a uma terapeuta infantil. E não havia muitas, porque, nesse novo mundo, as pessoas não tinham necessidade de trabalhar. A terapeuta, no caso, é a Peretta Jones. Pois é, ela mesma. E ela ia tentar entender o que estava se passando com Tom. Mas, quando faz isso, isso reforça a visão dela de que os soberanos, na verdade, estavam enganando a todos. Antes disso, no entanto, vemos que Milo e sua colega de trabalho ficam curiosos em saber por que Rupert Royce estava cedendo várias espécies de animais que os soberanos estavam levando para o mundo deles. Royce deixa claro que estava fazendo tudo aquilo que os extraterrestres pediam porque esperava ser o primeiro a conhecer o mundo deles um dia. Assim, ele recomenda a Roderick a não fazer nada que pudesse desagradar Carelli. Na primeira consulta com Peretta, Tom diz a ela que fazia viagens. Ele ia para este lugar onde havia um olho gigante. Também havia fogo no chão e uma densa fumaça no ar que bloqueava as estrelas. Tom dizia que era levado a este lugar pelos soberanos. E tudo isso deixa Peretta ainda mais certa de que os visitantes eram demônios. O mais assustador é quando Tom tem um ataque. Peretta tenta acalmá-lo, nisso colar com um crucifixo que havia no pescoço dela começa a sufocá-la até que o colar se quebra. De repente, o ataque para. Tom se aproxima de sua mãe e diz para ela que estava tudo bem pois o bebê não estava mais chorando. Mas Amy diz que não estava grávida. Rick descobriu estar com uma doença terminal. Seus órgãos estavam todos falhando e os médicos não conseguiam entender o que teria causado isso. O máximo que eles podiam fazer era diminuir o ritmo da falência dos órgãos. O doutor também diz que talvez essa tenha sido a razão para o casal não ter conseguido ter filhos. Rick, quando estava sós com sua esposa diz a ela que o Karelin tinha lhe contado que havia algo na nave dos soberanos que acabou envenenando ele. Agora, por que os soberanos pareciam com a ideia do que os seres humanos acreditavam ser os demônios? Roderick tinha uma teoria. Ele achava que os soberanos já tinham tido contato com a humanidade. Então, a ideia é que os humanos já tinham visto os soberanos em um passado remoto e criado a representação do que é o mal com base na figura deles. E isso criou no imaginário popular a representação do que é o diabo. Roderick também acreditava que a humanidade de um modo inconsciente sempre soube que os soberanos iam voltar. Por isso, as pessoas tiveram tanto medo quando eles chegaram e fizeram as mudanças. Dentro delas, havia uma ideia intrínseca de que os soberanos eram malignos e de que estavam planejando fazer o mal. Peretta fala com um amigo compartilhando com ele o que Tom lhe disse antes. Para ela, o garoto descreveu ter viajado para o inferno. E mais, Peretta começa a suspeitar que sua mãe não tenha tirado sua própria vida por ter perdido a fé, mas sim que os soberanos pudessem estar ligados à morte dela, pois a mulher era uma devota da fé cristã. Teria sido coincidência que a religião vinha morrendo após a chegada dos visitantes? Peretta achava que não. E os visitantes com certeza eliminaram pessoas no passado. Hugo Inwright é um exemplo. Após ter sequestrado Rick, ele teria tirado a própria vida, mas ficou claro que isso foi apenas uma desculpa criada e que na verdade foram os soberanos que o eliminaram para desmantelar qualquer tipo de oposição a eles. Passam-se quatro meses e Amy descobre estar grávida. Um dia, quando Tom brincava com seu pai, ele diz o nome Jennifer. Naquele mesmo momento, Amy, que estava em outro local, decide que dará esse nome para sua bebê. Jake acha estranho isso. Como seu filho poderia saber que o nome que sua esposa iria escolher para a futura filha do casal seria Jennifer. Cansado daquela ideia de utopia, Jake sugere a sua esposa que eles se mudem para Nova Atenas. Nova Atenas era a única cidade que continuava como as cidades humanas eram antes dos soberanos. Eles criaram um local especial onde os visitantes não interviam. Lá havia crimes ainda, pobreza, comidas não saudáveis e as pessoas tinham que trabalhar. Mas também havia cultura, cinema, arte, tudo aquilo que os soberanos extinguiram de seu mundo utópico. Enquanto isso, Pereta aparece na casa dos Gregsons. Ela se ajoelha e reza. Uma nave dos soberanos aparece, mas quando a religiosa mostra seu crucifixo para a nave, ela vai embora. Em seguida, ela tenta falar com Jake e sua esposa para avisá-los de que o mal estava à espreita da casa deles. Mas eles não dão ouvidos a ela, porque Tom tinha melhorado nos últimos meses. Cada vez mais apegada à sua fé, um dia Pereta vê uma reportagem sobre Rick Storm Green na TV, e ela decide ir até a casa dele, esperando que isso a ajude a entender melhor o verdadeiro plano dos soberanos. Rupert Royce acaba descobrindo que Tom e Amy estavam de alguma forma envolvidos nesse mistério e ela era a chave para entender o tabuleiro dos soberanos. Assim, o bilionário acha um modo de convidar toda a família para uma festa, sob o pretexto de que queria contratar Jake, que era designer de campos de golfe. De novo, o Jake não importava, só sua esposa e filho, mas ele era a peça que criava um pretexto para os dois aparecer na festa que Rupert daria. Quando um homem à cerveça de Rupert aparece na casa de Jake, ele acha estranho que do nada o bilionário lhe ofereça um emprego, especialmente porque era na África do Sul o trabalho. Mas Amy o convence a aceitar, porque seria a mudança de Ares que ele tanto queria. Ela não estava disposta a se mudar para Nova Atenas, mas a África do Sul parecia uma boa ideia. Lá no Missouri, Peretta começa a se aproximar de Ellie. Finalmente, chega o dia da festa. Além da família Gregson, estavam ali Milo, Roderick e a Rachel. Quando Amy, Jake e Tom chegam no local, Rupert fica muito interessado na mulher. Assim, ele arruma um jeito de separar Jake de sua esposa e filho. Jake fica meio escanteado no meio da festa e acaba se encontrando por acaso com Milo. Nisso, o Sr. Gregson menciona que estava ali para uma oferta de emprego. E Milo, que lembremos, já trabalhava para Rupert, sabia que era impossível porque não estavam sendo criadas novas vagas. Isso faz Jake perceber que tinha algo errado acontecendo. Antes que ele vá procurar sua mulher e filho, Roderick passa seu contato a Jake. Eis que surge um convidado muito especial. Karelin tinha chegado à festa. É revelado que os animais que estavam sendo enviados ao mundo dos soberanos seriam parte de um zoológico deles. Milo aproveita a oportunidade para perguntar por que os soberanos estavam matando a curiosidade científica. Karelin responde que a ciência humana os levou para perto de sua destruição. O soberano continua dizendo que agora a humanidade tinha paz e o caminho para os seus sucessores havia sido criado. Todos ficam em dúvida quanto ao que aquilo queria dizer. Jake encontra seu filho que estava com um dos empregados de Rupert. Enquanto isso, a esposa dele tinha sido levada para a sala onde estava o tabuleiro. Junto dela estava o bilionário e Karelin. Dentro daquela sala, Karelin conduz Amy a usar o tabuleiro. Uma luz misteriosa começa a emanar do objeto e Amy tem sua mão grudada no tabuleiro. Em determinado momento, Rupert toca o braço dela e tem uma visão da terra sendo destruída. Em seguida, ele voa longe devido a uma força misteriosa. Amy então começa a transmitir mensagens enigmáticas através do tabuleiro. Todos que estavam na festa se surpreendem ao ver uma luz descendo do céu. Enquanto isso, Tom foge de seu pai. Milo olhava aqueles sinais transmitindo uma mensagem que ele não entendia. Jake sobe em um lugar alto e diz a seguinte frase A Jennifer está desperta. Em seguida, ele pula. Mas o garoto não atinge o solo quando pula. Ele apenas fica flutuando a poucos metros do chão. Jake surge e tenta tirar seu filho daquela espécie de transe. A mensagem, seja ela qual for e com que propósito tinha sido enviada. Algo tinha começado, mas não sabemos o que ainda. A família Gregson se prepara para ir embora. E Rupert pergunta a Amy o porquê Karelin queria se comunicar com a filha dela que ainda estava no ventre. Ele não entendia nada disso e o bilionário também tinha medo da visão que teve antes. Milo, após tudo o que se passou, utiliza um dos símbolos que viu e através dele descobre uma constelação. A partir dessa constelação, Roderick desvenda onde fica o planeta dos soberanos. Logo em seguida, Rachel beija Milo. Já o nosso querido Rick é visitado por Karelin. Dessa vez, o Supervisor da Terra oferece um presente. Aquilo era a cura para Rick. E era difícil de fazer, aquela era a única dose existente. Ellie também aparece e também surge Peretta Jones, que diz que Karelin está mentindo. Ela o acusa de ter deixado Rick doente e ter impedido que ele e sua esposa tivessem filhos. Karelin diz que não o fez ficar doente, mas de fato tinha tornado Rick estéreo. Ele diz que evitou que o fazendeiro pudesse ter filhos para poupá-lo do que estava por vir. Nisso, Ellie pega uma arma e se prepara para atirar no alienígena, mas Rick a impede. Segundo Karelin, o mundo mudaria em breve e para aqueles que têm filhos, seria muito mais difícil aceitar o que aconteceria. Ele diz que não poderia impedir o que iria acontecer, pois era apenas um servo cumprindo ordens, mas pelo menos ele tentou diminuir o sofrimento de Rick e Ellie. Nisso, Peretta pega a arma e atira no soberano. Karelin cai no chão rumo à sua morte. Enquanto agonizava, ele chama Rick de amigo e mais uma vez diz que só quis evitar que ele sofresse, evitar que aquilo que aconteceria às crianças pudesse ressoar tão forte nele se tivesse filhos. O fazendeiro pergunta o que aconteceria às crianças, mas o soberano já estava à beira da morte. Nisso, Rick utiliza a dose do remédio que lhe foi dado em Karelin, o que o traz de volta. O soberano então diz que se ele morresse, isso não mudaria em nada o que aconteceria na Terra, pois o plano era movido por engrenagens muito mais poderosas que ele. E ele diz a Peretta que ela estava enganada sobre ele, pois ele não mentiu aos humanos. E acima de tudo, o soberano dá a entender que a fé de Peretta a levou a conclusões erradas sobre toda a situação. Rupert Boyce parece chegar a uma conclusão de por que os soberanos estavam levando os animais. Karelin estava construindo a arca dele, concluiu o bilionário. Peretta Jones depois pela noite vê a figura de sua mãe. Intencionalmente ou não, a jovem vai até a janela e pula. E este é o fim de Peretta Jones. Seria porque ela perdeu a fé ou seria uma ação dos soberanos que a conduziu a isso? Finalmente chega o momento em que Amy dá à luz a sua filha. O bebê nasce e seus olhos nos mostram que ela era muito especial. Passou-se quatro anos desde o nascimento de Jennifer. A nova geração que nasceu sob o comando dos soberanos se tornou mais forte e mais saudável. E nesse mundo pacífico em que não havia mais sofrimento, essa nova geração daria origem a pessoas que seriam completamente diferentes do que era a humanidade antes da grande mudança. Milo Roderich nota que as crianças estavam apresentando mudanças significativas e ele acreditava que isso estava de algum modo ligado aos soberanos. Vemos por exemplo um menino que consegue mover uma garrafinha de suco apenas com o poder da mente. Rick é visitado por Karelin. A esta altura, o fazendeiro estava bem mais abatido pela doença. Karelin diz que o estágio final havia chegado e ele conta ao fazendeiro o que aconteceria dali em diante. Ele também diz que não eram os soberanos os criadores do plano para a humanidade. Eles eram facilitadores. A humanidade estava destinada a evoluir para um novo estágio. O soberano oferece a Rick uma proposta como um gesto de amizade. O fazendeiro não precisaria continuar na terra e sofrer as consequências finais. Ao ouvir aquilo, Rick apenas pede para Karelin ir embora e deixá-lo em paz. Ao redor do mundo, as crianças estavam se comportando estranhamente. Elas levantam uma de suas mãos para o céu e dizem o nome Jennifer. Na casa dos Gregsons aparecem muitas crianças também e fica claro que elas estavam ligadas à filha de Jake e Amy por algum motivo. Roderick diz a Rachel que várias das crianças que ele investigou tinham poderes e uma capacidade cerebral aumentada. Ele ainda comenta que acreditava que todas elas no mundo todo estavam de alguma forma conectadas umas às outras e para ele Jennifer era a chave. Assim ele tenta contatar Jake para entender mais sobre a filha dele. Mas o Sr. Gregson não queria envolver sua família ainda mais nessa estranheza. Ainda assim era impossível simplesmente viver uma vida normal. Tom diz a seu pai que Jennifer mostrava a ele e as outras crianças vários lugares. Lugares tão distantes que nem mesmo os soberanos conheciam. Jake tenta fazer toda aquela molecada sair do seu quintal mas é inútil. Elas permaneciam imóveis esperando. E logo depois outras centenas aparecem na casa dos Gregsons. Jake então decide se mudar com sua família para Nova Atenas como se isso pudesse tirá-los de toda essa loucura. Jennifer se comunicava mentalmente com seu irmão e todas as outras crianças e ela exercia um papel de liderança sendo que o que ela pedisse a eles todos fariam sem pestanejar. A família finalmente chega a Nova Atenas o último refúgio do que era a antiga humanidade. Logo de cara vemos um ambiente sujo barulhento permeado por poluição e com criminalidade. A família Gregson conhece Jerry que é uma espécie de prefeito da cidade. Ele ficou curioso em falar com os Gregsons porque as crianças de Nova Atenas também estavam murmurando o nome de Jennifer. Ele entende que a menina era especial e decide oferecer um local à família. E embora as coisas ali não fossem perfeitas havia arte busca por conhecimento enfim coisas que não existiam mais no mundo utópico. Mas havia uma preocupação os Gregsons tinham medo de que os soberanos pudessem decidir destruir a cidade eventualmente. Jerry no entanto garante que isso não acontecerá. E para o prefeito a utopia propiciada pelos soberanos era chata. Aquilo que a humanidade poderia criar através da cultura das suas próprias ações genuínas era algo digno de tentar se preservar. Os Gregsons se mudam para uma casa em Nova Atenas só que pouco tempo depois Milo contata Jake. Rodericks finalmente consegue convencer os pais de Jennifer a deixá-lo estudar mais sobre a menina quando explica que ela de alguma forma estava influenciando o comportamento das crianças ao redor do mundo. Jake tinha visto isso acontecer em sua casa antiga então ele também tinha curiosidade em saber mais sobre isso. Milo faz uma chamada de vídeo com a menina Jennifer dizia que era capaz de ver tudo então Milo pede para ela olhar para si mesma e dizer o que ela é. Jennifer então diz ao astrofísico que ela é tudo em seguida ela mostra ao Milo tudo o que aconteceria e também fala que o fim tinha começado. A partir daí Rodericks cria um plano maluco para o qual ia contar com a ajuda de sua namorada Rachel. Rachel ainda trabalhava no laboratório que enviava os animais para o mundo dos soberanos assim Milo pede para Rachel lhe colocar numa daquelas naves. Ele esperava descobrir algo relevante e quem sabe impedir que aquela coisa terrível que ele viu acontecer se tornasse realidade. Rachel é contra o plano de seu namorado num primeiro momento mas depois ela entende que Milo não desistiria portanto só restava ela ajudá-lo. O que mais dói em Rachel é a possibilidade de nunca mais ver seu namorado especialmente porque as naves dos soberanos iam e voltavam na velocidade da luz. Havia duas possibilidades segundo os cálculos de Milo. A viagem dele poderia durar 100 dias entre ida e volta ou 80 anos. É uma margem bem grande eu sei mas vai por mim faz sentido. Em resumo a conta de Milo considerando a velocidade da luz mostrava que a viagem levaria 80 anos só que ele observou que as naves iam e vinham no período de 100 dias terrestres então ele pensava que os alienígenas manipulavam o tempo de alguma forma mas vale ressaltar que se ele estivesse errado sobre o lance de manipulação do tempo sua viagem de ida e volta custaria 80 anos terrestres eu digo terrestres porque esse seria o tempo transcorrido na terra Milo experimentaria o tempo de uma forma diferente é claro isso cria um dilema porque se ele fosse mesmo e a pior previsão se tornasse realidade Milo provavelmente nunca mais iria ver Rachel e ela viveria sua vida toda sem saber o que aconteceu com o homem que tanto amou de todo modo Roderick decide seguir em frente com o plano ele faz algumas preparações para sobreviver a viagem mas antes de ir de fato quando tudo estava preparado Rachel pede para ele não ir Milo diz que precisa ir e ele pede a sua namorada para que ela vá para o orbital caso a coisa não dê certo lembra do orbital? é aquela instalação que eu mencionei que estava sendo construída bom ela foi construída e já está em órbita Milo diz para Rachel ir para o orbital caso algo ruim aconteça na terra ele aconselha Rachel a se colocar em algum estado de hibernação e esperar por ele caso o pior cenário aconteça mas é isso no fim das contas o astrofísico vai fazer sua viagem sem saber o que lhe aguardava à frente até o melhor dia tem que acabar isso é algo que o Rick descobre ao reviver em sua mente o dia maravilhoso que teve com sua falecida noiva desse modo quando Karelin oferece ao Rick diminuir a passagem do tempo para ele desfrutar de mais momentos com Annabelle o fazendeiro nega o presente Rick além disso passou a amar Ellie e era grato por ter construído uma vida com ela em sua fazenda ele anda até o quintal fraco pela doença que o consumia ele se deita para olhar as estrelas Ellie se junta a ele e os dois observam o céu até que Rick Stormgreen faça a passagem final o fazendeiro que um dia foi o porta-voz dos soberanos tinha morrido Karelin então envia uma mensagem à humanidade ele diz que as pessoas desfrutaram por décadas de paz e harmonia mas a era de ouro havia chegado ao fim o soberano disse era o supervisor que respondia a uma entidade superior que o encarregou de fazer os humanos evoluir a um patamar mais elevado de consciência este foi o destino de muitos mundos e agora seria o destino da raça humana as crianças humanas não seriam mais de seus pais e elas eventualmente também deixariam de ser humanas e mais nenhuma outra criança nasceria na terra quanto aos adultos que sobraram estes estariam livres para viver suas vidas conforme quisessem seus destinos lhe pertenciam pelo tempo que ainda restava e assim a humanidade caminhava para seu fim todas as crianças do mundo flutuam rumo aos céus enquanto seus pais ficam para trás chorando pela perda Jerry ligou um dispositivo de gigantesca capacidade explosiva ele queria destruir tudo pois na perspectiva dele não havia mais por que viver Jake e sua esposa tentam convencer Jerry do contrário eles queriam se voltar contra os soberanos e pegar suas crianças de volta mas Jerry entendia que era inútil lutar e mais que isso ele entende que as crianças que foram levadas eram a esperança no final das contas ou seja não havia restado nada para a humanidade esse é um subtexto poderosíssimo aliás Tom tinha ficado mais um pouco para se despedir de seus pais mas finalmente chega o momento em que ele é alçado aos céus então Amy e Jake entendem o que Jerry estava dizendo e aceitam que aquele era o fim que não valia mais a pena viver neste mundo sem as crianças ainda assim eles estavam gratos por ter tido uma família pelo tempo que lhes foi permitido a bomba detona varrendo todos aqueles que estavam dentro de seu raio de destruição Jennifer acima de uma montanha conduzia uma energia misteriosa que vinha dos céus e milhares de crianças a observavam Roderick termina sua viagem e consegue chegar com sucesso ao mundo dos soberanos ao sair da nave ele encontra um soberano chamado Vindarden ele não fala bem a língua humana mas consegue se comunicar de maneira rudimentar com Milo o humano vê o mundo de fogo dos soberanos que este chamam de Vindeda mas ele se choca ao descobrir que a viagem até este mundo tinha durado 40 anos terrestres o astrofísico pergunta o que aconteceu na Terra e Vindarden responde que o planeta dos humanos estava fazendo parte de um plano maior o plano da mente suprema que criou tudo os soberanos se comunicavam com a mente suprema há pelo menos 100 mil anos ela os comandava a ir a diferentes mundos e transformá-los e foi isso que aconteceu com a Terra Roderick então pede para ver a mente suprema e lhe é permitido ele encontra uma infinita luz de uma forma impossível dos olhos decifrarem a mente suprema diz que o que Roderick presencia é apenas um reflexo do ser supremo que conduz o cosmos aquilo poderia ser definido também como a consciência coletiva do universo a mente suprema explica que as crianças são Deus e que elas deveriam partir como filhos devem fazer sendo que a humanidade deveria libertá-los como os pais libertam seus filhos isso porque as crianças tinham evoluído e apenas elas poderiam fazer parte do todo parte da consciência coletiva isso deixa o astrofísico em choque ou seja, a terrível percepção de que a humanidade tinha chegado a seu fim após isso ele pede a Vindarden que o leve de volta para a Terra quando retorna ao lar Roderick se encontra além de Vindarden Karelin e tinham se passado mais 40 anos na viagem de volta ou seja o saldo final para Milo foi de fato 80 anos Roderick pede para que os soberanos o levem até o Orbital esperando quem sabe encontrar Rachel ainda hibernando no entanto ele encontra sua amada congelada e morta consternado com a dura realidade Milo pergunta a Karelin se algo sobreviveu após a morte o soberano responde que Milo sobreviveu e que no fim das contas as pessoas existem para além de sua forma física todos existiremos enquanto formos uma ideia no pensamento de outras pessoas Rachel ainda existia na consciência de Milo e a consciência era uma comunidade de mentes Milo declara que tudo que a humanidade fez, construiu registrou agora havia-se perdido Karelin responde que esse era o destino de muitos mundos e que ele supervisionou vários deles o astrofísico então pergunta se isso também aconteceria aos soberanos e ao mundo deles mas Karelin responde que não pois eles chegaram ao estágio final da evolução deles todas as suas possibilidades se esgotaram por isso ele diz invejar as crianças humanas que iriam viver possibilidades que o povo de Karelin jamais alcançaria sendo o último humano ainda vivo Milo é convidado por Karelin a ficar com os soberanos o astrofísico cujo objetivo era conhecer cada vez mais ele finalmente obteria tudo o que sempre sonhou as respostas para todas as perguntas ainda assim ele recusa pois não suportaria viver sendo o último homem restante e sem Rachel assim sendo Milo pede para Karelin levá-lo até a terra pois era lá que ele queria passar seus últimos momentos ele também se compromete a relatar visualmente o que aconteceria na crosta terrestre no momento final do planeta dados importantes que Karelin não tinha acesso diante disso o soberano agradece o gesto do humano chegamos então na cena que vimos no começo de tudo Milo Rodericks fala com um drone dizendo ser o último humano restante tendo visto mais do que poderia imaginar e vivido mais do que sua expectativa de vida média ele pede para que não se esqueçam da humanidade agora entendemos que ele diz isso aos soberanos Rodericks vai até onde Jennifer estava o momento derradeiro tinha chegado apenas Jennifer sobrou ela era a última criança que ainda faltava ascender rumo a mente suprema no final Milo sente medo e ele pede um favor a Karelin Rodericks pede para que o soberano salve alguma informação da humanidade porque tudo se perder completamente seria uma enorme tristeza o soberano atende o pedido de Milo e guarda uma canção que seria o último fragmento humano a última peça que sinalizava que essa espécie viveu em algum tempo e espaço a terra explode um brilho final que se apaga vagarosamente dando lugar ao vazio e a escuridão do espaço e assim acaba a série o final é realmente bastante tocante e te faz refletir sobre a efemeridade da vida e de tudo que existe afinal tudo um dia irá se varrido pela inexorável força do universo e do tempo minhas palavras finais são estas eu gostei muito dessa série especialmente porque ela te faz refletir bastante sobre essa loucura que é estar vivo e ter consciência sobre a realidade muitas pessoas falaram que o livro difere da série em alguns aspectos então se você se interessar em comprar o livro que eu recomendo demais compre pelo meu link da Amazon que vai estar aí na descrição e no comentário fixado que daí se você comprar pelo meu link você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso mas então é isso galera espero que vocês tenham curtido o vídeo até a próxima e tchau e tchau